Oi, gente, Keb. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Aventura Sem Fim. Eita! Agora eu achei! Agora eu achei! O que você achou, velho? Móvel do Morkratus. Nossa, o bicho, o bicho. Caraca! Galera, estamos aqui na Aventura Sem Fim, uma série que eu faço com um totalzinho. E... Ah, vai, sério? Eita, ó o Morkratus aqui, velho. Sim. A gente tava nessa... Eu vou falar pra você que Morkratus à noite é OP, hein? É OP, hein? Quero ver se a gente vai sobreviver. Você vai ver. Ah, tá comigo, tá com Deus. Tá comigo, tá com... Ninguém. Tome. E tome, tome, tome. Eita, eu não era pra te matar, não, filha. Vem lá, vai aqui. Desculpa, filhinha. É, sabia que a ovelha é minha filha? É... Percebi. Nossa. Oh! Caraca, tinha um pedacinho de zumbi me matando, velho. Calma. Eita, pedaço de estrela, pedaço de estrela. Tá caindo, hein? Tá caindo a estrela do céu. Nossa, eu matei tudo, mano. Eu sou... Nossa senhora, nossa senhora, meu. Sou... Ah, meu Deus, que susto! Porra! Mano, mano. Eu sou meio susto. Desgraçado, velho. Você não entende o seu... Eu, quando eu vi esse bicho também, velho. Mano, eu... Eu gelei, mano, juro. Nossa, meu. Eu sou meio cagão já, então, galera. Aí, porra. Eu até dropei minha tesoura. Então... Mano, mano, eu quero soltar mil. Já solta o teclado na hora, tá ligado? Caraca, gente. Nossa, mano, tá dando uns arrepios agora. Caraca, velho. Que medão, na moral. Nossa senhora. Caraca, agora eu não durmo mais, não. Já era hoje pra mim, eu não durmo mais, não. Caraca, tem um buraco aqui. Eita. É, galera, que me dorme mais. Eita. Achei uma cavernosa, hein? Deixa eu ver se tem alguma dungeon aqui dentro, já, de boa. Oi, bruxa. Oi, bruxona. Achei um baú que não tem merda nenhuma. A bruxa me deu duas redstone, gente, boa. Ela tá hoje, meu Deus. Ok. Vamos lá, deu uma acordada depois desse susto. Deu uma acordadinha. Deu uns grilos aqui do McCreads, ó. Ah, deixa eu colocar... Ai, meu Deus. Sai, Creeper. Sai, Creeper. Sai, Creeper! Não, mano. Ó, tem uns ironzinhos aqui. De boa. Ai, filho da mãe de esqueleto. Meu. Ai, caraca, vou morrer. Dragonfly. Dragonfly. Ok. De boa. Eu sei que o vídeo deve estar muito escuro. Tem... Ô, Totóco faz os modpacks e não bota a gama Bright. Boa, minha mala. Ah, você não pediu. Ah, eu que pedi as coisas. É lógico. Eu que pedi você? Galera, se a série é dela, ela... Né? Ela que tem que pedir. Não é eu que tenho que colocar. Pega. Então, chora menos. Eu tenho certeza que eu vou... Ah, boa. Já é falado. Não chora mais. Eu tenho certeza que eu vou achar Dima. Como se morre de altura? Pelo amor, hein? Pelo amor, hein? Mano, eu dei a volta nesse rolê e não achei merda nenhuma. Esse mundo parece que é um pequeno, né? Sim. E você me volta para o meu mulher? Não. Que bicho é esse? Sai, 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 sai. Sai, sai, tome, tome. Ok, de boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah, eu vou... Eu vou... Ah, Totonzinho, sabe quem a gente esqueceu nesse episódio? Oi. De mostrar os desenhos dos inscritos. E é mesmo, achei aquelas abelhas. Aquelas abelhonas? A gente mostra então no final do episódio. Tranquilo, galera? É isso aí, galera. Eu achei um lago mó gigante e enorme do... Do Venom? É, do Venom. Do Venom. Do Venom. Cara, ele fala do Venom com tudo que ele vê, cara. É do Venom. Ó, aquele bloquinho amiguinho. É meu amiguinho. Ah, que gay. Cala a boca. Ó, você não mate ele, não. Você não mate ele, não. Toma, 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 toma. Ah, vamos ver. Ai, não, não, bloquinho. Não cai lá, não. Vem aqui. Ih, tem uma cratera aqui, velho. Vem aqui. Ah, eu vou ter ouro. Ai, filho da mãe. Caraca, meu Deus do susto. Ah, pelo amor, mano. Pelo amor. É bloquinho. Ele me mata. Mano, eu levei um susto. Desgraçado, mano. Não aguento mais jogar isso aqui, mano. Tô levando um susto a cada 5 segundos. O bloquinho me mata. Nossa. Caraca. Mano, eu não sei se eu tô jogando, mas Minecraft é um jogo de terror, sério. Eu levei muito susto, mano. Nossa. Aê, galera. Eu não levo susto mais, não. Nossa, eu levei um sustão, mano. Costumei, costumei. Costumou até jogar Outlast. É ruim. Caraca todo. Ah, que bonitinho. Como que pega estátua? Como que pega estátua sem ela quebrar? Não sei. Procure. Peguei. Não peguei, não. Procure saber. Ah, velho. Putz, grilo. Era mó fofinho. Era mó gatinho. Quer dizer, era um gatinho, na verdade. Não era que a estátua era gatinho, mas tudo bem. Vamos lá. Ok? Os nossos vizinhos dois aqui. Ah, a gente tem muito vizinho, velho. Deixa os vizinhos, tadinho deles. Tadinho. Nossa, o que foi isso aqui? Teve uma guerra mundial aqui? Você viu aquela cratera? Sim. Caraca, muito grandona, velho. Teve uma guerra mundial aqui, galera. Não, caiu meteoro. É sério. Sem zoa. Não, guerra mundial. Agora eu achei uma torre daquelas... Daquelas... Com gosma. Nossa, mano. Que susto, velho. Não, não. Levou um sustinho? Com essa formiguinha aqui. Você levou... Ah, você tá de sacanagem. Há cinco segundos atrás você falou... Eu não levo mais susto. Eu já acostumei já. Ah, então o susto com o quê? Com uma formiga. Não, foi um susto assim... É, seis. Não deu um susto. Foi só um sustinho. Conte-me mais sobre isso. Foi só um sustinho. Uhum. Foi sim. O cara se caga por causa de uma formiga. Depois tem que falar de mim. Mano, a divisão desse mundo tá muito estranha, velho. Na moral. Tá estranhando, né? Não curti muito esse mundo, não. Vamos lá. Tô subindo uma torre aqui. Meu Deus. Ó, essa torre vai ser a torre mais rápida do mundo. Que eu vou fazer ela em 30 segundos. Vocês vão ver. Três. Dois. Mentira. Ok. Peguei picareta, coisa aqui. Vamos lá. Tô pensando que essa daqui é a que dá mais melhor. Mais melhor. Mais melhor. Esse é o bichão do português. Esse é o bichão. Tá boa no português, hein? Que isso. Nossa senhora. Boa é apelido pra mim, né? Vamos lá. Só 10. Amigson. Vamos. Só 10 português. Sério? Mentira. Cara, mas eu queria tirar... Eu queria tirar 10 português. Eu não entendo português. Português é tipo... Eu sei que tipo... Provavelmente as crianças que vão estar vendo esse vídeo vão estar falando assim... Ai, como assim você não sabe português? Você vai estar o quê? Conjugando verbo? Não, galera. Que português... Quando você tá no colegial... É uma porcaria. Odeio. Não, galera. A literatura é um saco. Nossa. Aquilo lá que você tem que pegar poema... E... Nossa. Pegar os narradores... Fala isso. Mas é ruim demais. Imagina você pegar um poema que tipo assim... Fala assim... As rosas do campo são azuis. As flores da árvore são verdes. Aí o professor te pergunta... Qual que é a anatomia da física? É tipo uma coisa muito animal. Ah, é? Você... Não tem como, cara. Nossa, eu não me enraio. Não entendi o que você falou. Não entendi o que você falou. Não entendi. Mas beleza. Ah, nossa piscina. Ah, vou... Que? Por que a galerinha aqui tá dançando? Que galerinha? Vem cá. Tá botando baladinha aí? Ô, baladinha comigo mesmo, hein? Ô. Se tiver umas namoradinhas, eu quero, hein? Ah. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A galera tá dançando aqui, velho. Achei. Achei um panda. Achei um panda. Achei um pandinha. Eu tenho cana aqui. Eu tenho cana. Pera aí. Tem uma... Como vai ser o nome dele? Como vai ser o nome dele? Fale. Fale o nome dele. Vai ser... Pantudo. Pera, mentira, mentira. Pera, mentira. Calma. Eu sempre tive um nome pra panda, calma. É... Bolinha. Bota bolinha. 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 Galera, o bolinha. Temos um panda agora, hein? Temos um panda. Quero ver o panda. Quero ver o panda. Ai, que papo. Agora o negócio vai se levar ele. Vai bolinha. Galera, o negócio vai se levar ele, hein? Como que leva o panda? Vamos, total. Vamos levar o panda. Então, é... E aí, parça. Barra, TP. Total. Deixa eu ver quanto que tá. Barra, TP. Deixa eu ver quanto tempo de distância. Ah, tem que fazer a cordinha lá. Aqui. Ah, tá pra lá. Tá pra lá. Partiu. Vai, bolinha. Suera. Galera, vamos lá então pra nossa casa, total? Porque aí... Não, tem que levar ele. Depois a gente leva ele em office. Ah, a gente vai levar ele agora. Você, ó. Tipo... Não, 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 não. Galera, vem cá, totalzinho. Vamos só dar atenção pros desenhos dos inscritos de hoje. Pode ser? Tá, então vai. Vamos lá. Dá TP aqui, Min. Pera. Eu tô tentando fazer um negócio aqui, impossível. Mano, a galera tá dançando aqui, velho. Putz, 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 putz. Deixa eu colocar a plaquinha. E fala só uma coisa. Hã? Como é que faz aquela corda? Que cordinha? Cordinho. Ah, sei. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Mas vem aqui. Vamos colocar a galera. Achei, achei, achei. Lid. Ah, tá. Sei como é que faz, sei como é que faz. Pera, 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 pera. Mas... Galera, eu preciso... Fiz duas. Aí, pô. Agora tá com probleminha, velho. Galera, eu preciso levar ele pra cá. Muito da hora esse skin, velho. Eu gostei desse skin. Pops. Vamos lá. Eu não tenho plaquinha aqui, então... Galera, eu vou dar um corte. Quando a gente pegar aqui os nomes da galera e tudo, eu vou dar uma... Eu volto. E é isso aí, galera. Voltamos e já colocamos aqui. A gente esqueceu de colocar a plaquinha. Derp. Nossa, eu sou muito fera. Lucas Oliveira. I love Minecraft. Eu e Totalzinho. Bianca, você bela? Não, eu queria falar que a Derp mereceu. Ó, porque, ó... Tá bonito. Tá bonito. Tá com... Ó, ó. A espadinha aqui. Não tô vendo a espadinha. Não? Ah, só você ver, eu acho. Que você colocou. Deixa eu ver a minha. Uhul! Olha, eu tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Nossa, é de Dilma. Você tá vendo? Tô vendo ou não? A minha tá de pedra. É só pra você que aparece, então. Lol. Mas tudo bem, galera. Os de hoje são Arinha Gacepeda, que fez a gente em Mangá, que ficou muito fera, cara. Quando eu Totalmente vi esse desenho, a gente ficou tipo... Me dá esse talento, por favor. Mano, sabe como é a minha vaca? Hã? É uma bola, quatro pauzinhos pra baixo, uma cabeça e aí já era. Mano, eu não sei desenhar. Eu vou falar alguma coisa que, tipo... Esse desenho ficou muito da hora, show. Sim. Então, vou mostrar ele, hein? Três! Dois! Um! E... Bum! Caraca, olha isso, sério. Olha o Total... Mano, olha isso. O Total piscando e tal. O Total Black! Tá, o Totalzinho ficou fof, velho. Ficou muito fof. Eu sempre fui, né? Galera, eu quero falar. Mas eu sempre fui fof mesmo. Vai, jovedos. Vai, jovedos. Vai, jovedos. Olha aqui pra mim, esquio. Ó, ó, ó. Eu sempre fui fof. Não, não, né? Mas tudo bem. Eu fiquei... Nossa, eu fiquei... Olha o meu microfone. Olha esse... Não, meu senhor, velho. Não, galera. Esse senhor ficou... Show também, ficou show. A gente tem Down, velho. A gente fica andando de lado pro outro. Eu também não sei o porquê, mas... Mas tudo bem. O segundo desenho foi feito pela Jordana, que ficou recortado, colorido. Ficou muito fera o desenho dela, galera. E aí, coxinho. Então, 3, 2, 1 e... Olha o desenho da Jordana, galera. Ficou muito fera, cara. Sério. Jordana, muito obrigada. Você é fera. Todo mundo é fera. E nós. Olha só, bonitinho. Eu gordinho ali, totalzinho gordinho. Com o sorrisinho maroto dele. Aí tá escrito Aventura Sem Fim. Bibi, um M e... Se amo, Bibi. Ele não falou eu te amo total. Rá. Não. Fala mesmo. Fala mesmo. Ah, magoa, hein? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like sobre isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal totalzinho, que vai estar na descrição. E mandem os seus desenhos pra biancatatomarques.com pra poder aparecer aqui. E, por favor, não esqueçam de deixar o seu nick pra gente colocar a sua skinzinha ali, beleza? Então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!